A fala do Luciano Hang, um empresário, um empresário que gera empregos e que não cometeu crime algum. Veja como essa CPI não serve para nada além de palanque político. Qual é o crime do Hang? Ah, porque ele deu dinheiro lá para o blog do Terça Livre, lá do Alô dos Santos. E daí? O dinheiro é dele? Ele dá para quem ele quiser? Esse é o crime que ele cometeu? Apoiar um blog que ele acha que fala o que ele defende? Um canal? Sei lá o quê? Então é isso. O Luciano vai lá e eu estou curioso para ver esse depoimento. O Luciano fala bem. O Luciano fala bem e lá não tem conchavo, porque ele não é político. Ele não precisa passar a mão na cabeça de ninguém. Pelo contrário. Pelo contrário. Os políticos é que precisam dele. E vai lá passar essa situação constrangedora. O que eles querem fazer é isso. Eles querem constranger o Luciano Hang por causa das posições políticas que ele defende. O que o Renan fez nas últimas sessões, falar da mãe do Luciano do agente que falou, já mostra o que é o Renan Calheiros. Não se faz isso com a mãe de ninguém. Ainda mais em um momento de dor. Ele perdeu a mãe recentemente. E mesmo assim vão chamá-lo lá para questioná-lo sobre esse e outros assuntos. Então o Luciano Hang não cometeu nenhum crime e mesmo assim vai lá disposto a falar. E por isso que é importante deixar ele falar o que quiser, porque ele vai dar respostas boas aos senadores de oposição que querem fazer showzinho. Acho que o feitiço pode virar contra o feiticeiro. É um absurdo isso que está acontecendo. O Luciano Hang ser chamado simplesmente porque colocou ou patrocinou ou financiou os órgãos que ele achava que tinha que fazê-lo. Olha, ele está financiando desinformação. Quem defende ou quem define o que é desinformação, cara, pai? Até ontem falar em terceira dose da vacina podia ser considerada desinformação. Hoje já está se mostrando que talvez tenha essa necessidade. Então é muito sutil essa questão. Então agora vocês querem achacar alguém, pressionar. O mais assustador de tudo isso e é a realidade do Brasil que é o poste mijando no cachorro é que você vai ver um empresário que gera empregos, que gera riqueza, que trabalha, que está expandindo ser questionado ou ser arguído, como eles falam, por gente que não gera um emprego, que não gera riqueza nenhuma, que vive dos nossos impostos. Então eu espero sinceramente que ele vá, que ele tenha o tempo para responder e que ele vá nesse tom porque ele entendeu o que é isso, que é um circo midiático. Por isso que ele já estava ali balançando a algema, brincando, porque é isso. Ele vai tratar a CPI e aqueles senadores como que eles estão se colocando no papel, como um circo midiático. E nesse sentido eles vão estar lidando com um profissional que entende de marketing e que tem grande chance de dar um nó neles. A CPI, eu lembro aqui, Pedro, tinha dois grandes motivos. Investigar a compra de vacinas e investigar dinheiro desviado da pandemia. Governador que desviou em respirador, governador que teve PF na casa porque comprou testes para o faturado. A CPI era para investigar isso. Qual foi a vacina que o Luciano Hang negociou? Qual foi o respirador que ele comprou? Nenhum. Então não há ali motivo para ele ir lá. Pelo contrário, ele doou dinheiro para comprar respirador. Doou do bolso dele, da empresa dele. Mas os senadores querem ir lá fazer show. Lamentava a situação. Mas sabe que no fundo é bom, Pedro? Que só mostra o que a CPI é de fato. Esse circo, esse palanque midiático que não serve para coisa nenhuma. Sous-titrage Société Radio-Canada